Durante a investigação, a Polícia Civil de Maringá descartou a hipótese do suposto homicídio além do Jardim Universo em Maringá, onde o senhor José Alves da Silva foi encontrado morto. Dr. Nilson Rodrigues, como que a Polícia Civil conseguiu essas informações? Essas informações veio através de diligências da equipe de investigação, que estiveram no local, inclusive conversaram com testemunhas, e essas testemunhas alegaram que esse cidadão estava totalmente ou bêbado, ou dopado, ou drogado, lá naquela região, estava xingando bastante, e em dado momento ele caiu, certamente de um muro que existe no local, e aí caiu, ficou caído no chão, certamente com a queda acabou quebrando a coluna cervical, foi solicitado o SAMU para socorro, e aí sim, foi constatado que estava em óbito. Foi encaminhado para o ML, o ML constatou essa fratura cervical, e as diligências fluíram para saber se realmente a morte era por... se tratava de homicídio, ou a morte pelo acidente, pelo tomo que ele caiu, e ficou constatado realmente que não se tratava de homicídio. Pelas características que o corpo foi encontrado ali, com diversas marcas na cabeça e no pescoço, a princípio parecia, mas em menos de dois dias a polícia rapidamente já conseguiu elucidar. Sim, o importante foi o depoimento da testemunha, né? A testemunha, ele mencionou para a equipe esses detalhes que eu já repassei para você, tirando totalmente a hipótese de um homicídio. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL